A poucos dias do início do verão, a preocupação com a dengue ainda é muito grande. Para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, os agentes de saúde contam muito com a ajuda da população. Na Barra da Tijuca, operários da construção civil formaram uma força-tarefa. Condomínios, hotéis, prédios comerciais, a região da Barra da Tijuca não para de crescer. E no meio dessa expansão imobiliária pode estar um morador que ninguém quer como vizinho. Canteiro de obras é um dos locais preferidos do mosquito transmissor da dengue, porque muitas vezes ele pode encontrar aqui um ambiente favorável para se reproduzir. Água parada, entulho, para evitar os focos do Aedes aegypti, foi criada uma força-tarefa formada especialmente por quem trabalha em obras todos os dias. O programa da Secretaria Municipal de Saúde já treinou 70 trabalhadores da construção civil para combater a dengue no Rio. A Brigada, que faz o monitoramento de terrenos e construções, deve atuar no intervalo entre as visitas dos agentes de saúde, que acontecem a cada três meses. Rubens recebeu treinamento para orientar os colegas que trabalham neste condomínio que está sendo erguido na Barra. Não deixar a água parada, verificar sempre o posto dos elevadores, não espalhar copo pelo canteiro de obra, caixa d'água, não deixar a caixa d'água sem tampa. Na Barra da Tijuca e Recreio foram registrados este ano 784 casos de dengue. Em toda a cidade já são mais de 21 mil notificações. A Secretaria Municipal de Saúde registra em 2007 365,8 casos por 100 mil moradores. A taxa ainda é 22% inferior ao que caracteriza uma epidemia. O treinamento também é um alerta sobre a importância de combater a dengue no ambiente de trabalho. A iniciativa que a Prefeitura teve formando essas brigadas é justamente essa, é fazer com que as pessoas no seu ambiente de trabalho possam também estar sensibilizadas, identificando criadores de mosquitos e eliminando. Pois é, e qualquer empresa ou instituição pode e deve formar uma brigada anti-dengue, afinal os números da doença não param de crescer. Temos a novas informações com a repórter Flávia Travassos. Flávia, nesse momento quais são as regiões da cidade mais vulneráveis ao Aedes aegypti e à dengue? Boa tarde, Helter. São várias regiões, principalmente Zona Norte e Zona Sul da cidade. E a empresa pode juntar alguns funcionários e pedir um treinamento à Secretaria Municipal de Saúde para a formação da brigada e para como agir naquele local de trabalho. Sobre isso eu vou conversar agora com a Mary Baran, Superintendente de Vigilância em Saúde. Bom, qual o resultado dessas brigadas até agora, Mary? O resultado é muito bom porque se formam equipes de trabalhadores da empresa que vão fazer trabalho educativo com os outros trabalhadores que vão detectar criadores de mosquitos e vão eliminar esses criadores. E se houver qualquer problema, qualquer coisa que seja mais complicada de solução, eles têm um contato direto com a nossa coordenação de controle de vetores e vai uma equipe especial lá para detectar o problema e solucionar. A gente pode dizer que hoje há uma epidemia no Estado? Não, no momento a gente não percebe pelos números de casos que têm sido notificados, não se percebe que tem uma epidemia. Nós já tivemos no mês de abril, maio, quase 5 mil casos notificados em cada mês. E agora nós estamos em torno de 500, que é um número também que não dá muito sossego, não. Mas o que nos preocupa agora é que a gente está percebendo a identificação do Dengue 2, que não estava circulando, geralmente circulava o Dengue 3. E a gente está notando um aumento de casos graves e casos em crianças, crianças que precisam ser hospitalizadas. E agora nós estamos com uma grande preocupação nesse sentido. Obrigada pela entrevista aqui no RJTV, Mary. Bom, quem quiser pedir a formação de uma brigada, pode ligar para o telefone 2575-0007. Voltamos ao estúdio, Elter e Renata. Obrigada. 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 Obrigada.